Boa tarde, aí o nosso amigo Diogo comprou o paragradezinho Chegamos aqui agora no canto para nós fazer o voo Vamos mostrar mais ou menos aí, dar uma explicação aí que ele está começando o hobby do paragrade O menino aqui, como vê o vento está meio forte, um pouco forte Aí as palhas mexendo Detalhe como é que se monta para ficar um voo, para fazer voo Está o nosso amigo aqui para segurar Aqui como eu falei o amigo, aqui não lhe passa o fio do rádio No caso o meu rádio, eu ainda uso o rádio antigo, analógico O meu rádio é esse, rádio bom Aí aqui, fracazinha velcro Bateria 2200 E o buzine Marcador de bateria, para avisar quando a bateria descarrega Se o amigo tem drone aí, ele sabe já que é isso Pronto, prende tudo aqui Ligou ele Anta, é só Esse rádio meu, ele Já funcionou Comando, par de comando Acelerador Então aí o amigo tem que se ligar Que nem eu falei Ele tem que virar o paragrade assim de costa E virar o Quando ele virar o stick Para a direita A barra de comando tem que descer Para a direita Quando virar para a esquerda Mesma coisa Só isso O comando dele é esse Aqui eu instalei Um buzine Próxima mais aí Instalei um buzine aqui Caso que eu falei Que eu perdi o meu da outra vez Porque não tinha nenhum buzine para localizar Aí eu instalei Você aperta no canal 5 Ele já apita Para localizar a casa de perda Esse buzine foi eu mesmo que fiz Foi criação própria que eu fiz também Pronto, e a hélice como eu falei É virada A hélice aí tem que ser virada Aqui o detalhe o amigo já sabe Direita, esquerda Direita, esquerda O que eu falei lá A questão do comando É que tem que ser bem sensível Que nem o aeromodelo Para fazer as curvas Ele está no baixo A metade O primeiro vídeo é esse Agora vamos para o próximo O velano